Agora uma hora e 22 minutos pelo horário de Brasília, as forças armadas do Irã acabaram de reconhecer que derrubaram por engano o avião ucraniano com 176 pessoas na quarta-feira perto de Teherã. Segundo uma declaração transmitida pela televisão estatal iraniana, o avião voou perto de uma área militar sensível e que pertence à Guarda Revolucionária. Segundo a nota, os responsáveis pelo erro vão ser encaminhados para a justiça militar e julgados. Todas as pessoas a bordo morreram nessa queda.